Fala, aqui é o Matos Terceira do Verão Atomático e o vídeo de hoje é uma homenagem aos preguiçosos, aos que não gostam de vender, mas querem ganhar dinheiro na internet, tipo uns R$1.300, tá curioso? Bora pro vídeo! Vamos lá então pro método e a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada nesses números aqui, ó. Mais de 104 mil visitas por mês. Essa daqui, esses são os dados da plataforma que a gente vai usar pra atrair o nosso tráfego, pro nosso método, de forma gratuita, e ela é muito legal porque ela é muito especializada no nicho, no tema que a gente vai usar. Mas eu só trouxe esses números aqui pra você sentir o tamanho do potencial, porque a gente vai usar ela um pouquinho mais pra frente. Mas antes de entrar no vídeo, eu preciso te contar uma coisa que eu descobri que vai explodir a sua cabeça. O Samuel Braddock, que é um cara que se você não conhece, deveria conhecer porque é um dos maiores especialistas aqui no YouTube em ganhar dinheiro na internet, ele me contou sobre um método único que ele criou pra você ganhar dinheiro 100% no automático aqui na internet, e eu diria que é genial. Ah, Marcos, mas eu tô cansado de ter que indicar coisas, vender produtos pra ganhar um dinheirinho online. Esquece essa coisa de dinheirinho, eu tô falando de dinheiro de verdade, eu tô falando de viver disso. Nesse método você não vai precisar vender nada, você não vai precisar indicar nada, nem responder pesquisa, nada disso. Você simplesmente vai configurar, vai deixar lá rodando no automático e todo dia vai receber dinheiro na sua conta. Maluco, né? Eu tô deixando um link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, onde o próprio Samuel Braddock vai te explicar tudo direitinho sobre esse método que eu sei que vai explodir a sua cabeça. Mas não perde tempo, vai rapidinho conferir esse link aqui embaixo, porque ele me falou que as vagas pra entrar nesse projeto são limitadas. E agora a gente vai entrar na primeira plataforma do nosso método, que é essa daqui, chamada Zlibrary, ou z-lib.org, ok? O que que é isso daqui? É uma plataforma que reúne milhares e milhares e milhares de livros e artigos de altíssima qualidade, gratuito, que você pode usar tranquilamente e à vontade. Qual é a diferença dessa plataforma pra outras plataformas? É exatamente o conteúdo, porque a gente usa no PLR, por exemplo, aqueles e-books menores, mais simples, né? Que são gratuitos, tem os pagos que são mais elaborados. Mas aqui a gente tem livros, coisas muito bacanas que a gente pode baixar e usar. E é isso que a gente vai fazer. Então a gente vem aqui em books, ok? Aí ele vai abrir, né, o catálogo dos livros e todo o conteúdo. Olha que legal. E aí o seguinte, a gente vai pro tema, pro nicho que a gente usa muito aqui, porque ele converte muito, tem muito interesse das pessoas, que é o segmento, ou o nicho de dieta, né? Que em inglês é diet. Então você vai escrever aqui diet, vai apertar aqui no search, e ele vai buscar os livros que tem a ver com esse assunto, ok? Então você tá vendo que tem um monte aqui. Então, aqui pra você ver como tá em evidência e tal, são aquelas dietas de low carb, ou jejum intermitente, né? Essas coisas e tal. Então, a gente vai usar, eu pelo menos tô pensando em usar esse daqui, ó. Vou pegar o primeiro pra não ficar aqui escolhendo, Ah, esse é melhor que esse. Depois você dá uma olhada, vê o que você curte mais. Mas eu vou pegar esse daqui, ó. Eu clico nele, ok? Ele vai abrir, né, mostrar tudo que tem, né, detalhes dele, se você quiser usar. Aí você vem aqui, ó, e dá um download, tá? Você vai baixar esse livro, ok? Só que quando você baixar, você vai perceber que ele vem nessa extensão aqui, EPUB, né? O que é essa extensão? É aquela extensão que serve pros leitores digitais, tipo Kindle, né? Pra você jogar dentro do seu leitor digital e ler lá dentro, ok? Só que não é esse formato que a gente quer usar. A gente quer usar PDF, né? Que é um formato universal, mais tranquilo de a gente usar. E como é que a gente vai fazer isso? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é apertar aqui download e baixar, tá? Pra ganhar tempo, eu já baixei, né? Baixei no meu desktop esse livro aqui, ok? Aí o que a gente vai fazer? Você baixou, né, o livro aqui nesse formato bonitinho e tal, no seu desktop, onde você quiser, no seu computador. E aí a gente vem pra próxima plataforma, que é essa daqui, a Zanzar. Zanzar.com O que ela faz? Ela faz exatamente o que a gente precisa. Ela vai pegar, por exemplo, no nosso caso, um arquivo EPUB, né? Nesse formato que é pro Kindle, né? Pra leitor digital e vai transformar para outra coisa. No nosso caso, a gente quer transformar para um PDF, pra um arquivo PDF, ok? Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Não precisa nem se registrar, tá? Você vem aqui e escolhe o arquivo, tá? Ele vem aqui do computador, ok? Por exemplo, o meu... Cadê? Eu acho que eu baixei ele aqui. Ó, tá aqui, ó. Vou escolher, certo? Vou apertar aqui. Ele vai começar a subir. Espaço 2. Converter pra quê, né? Transformar pra quê? Aí tem vários formatos aqui, tá vendo? Aí você vem aqui e põe PDF, ok? E aí você aperta aqui pra converter. Ele demora um tempinho pra converter, dependendo do seu computador ou da sua conexão de internet. Mas é super rápido, tá? Mas pra ganhar tempo também, eu já fiz essa conversão. Já baixei ele no formato que a gente precisa, que é o PDF. Fez isso, a gente vai pro próximo passo. Próximo passo, a gente vai usar uma plataforma que eu já trouxe aqui também. Que é essa daqui. A Sérgida.com Por que a gente vai usar ela? Porque é uma plataforma que permite que a gente edite esse PDF. Ou seja, mexa aqui, coloque o nosso link, faça o que a gente precisa fazer pro método funcionar, beleza? Então é o Sérgida.com, ok? Então você vem aqui, ó. Edite um PDF. Eu vou clicar. É de graça. Não precisa se cadastrar também, né? Ó, vou fazer o upload, né? E venho aqui, ó. Eu já tenho aqui o... Como é que fala? O meu documento, né? No formato aqui que a gente precisa, ok? E vou subir ele aqui dentro. Ó, ele subiu e já abriu. Então aqui eu tenho, ó. A capa do livro. Então tá aqui, né? O livro todo, né? Tem um índice, né? Aqui, página 3, página 4 e tal, né? Tem um índice e tal, né? Então tem bastante coisa. Então o que a gente vai fazer? Tá vendo aqui, ó? A introdução, né? Ela acaba aqui. Aí, antes de começar o conteúdo mesmo do livro, ó. Falando aqui que essa dieta é quieto e tal. A gente vai inserir uma página em branco. Tá vendo aqui, ó. Insert page here. A gente vai clicar aqui, tá? E aqui a gente vai colocar a nossa oferta. O nosso link, né? Que vai funcionar pra nossa estratégia. Onde a gente vai pegar isso? E por que eu falei que a gente não vai vender nada, né? A gente vem aqui nessa plataforma que eu sempre uso. Que é o CPA Grip. O que é CPA? É o Click Per Action, né? Então são ofertas, né? Que as pessoas colocam aqui, né? As empresas. Onde a pessoa, pra participar, por exemplo, de um sorteio. De um objeto. De um aparelho. De um Playstation. Ou pra ganhar um gift card, né? Com o valor de, sei lá, mil dólares. O que ela precisa fazer é colocar o e-mail dela. Só isso. Né? Responder lá uma perguntinha e colocar o e-mail dela. Ela não precisa comprar nada. E, né? Pra participar, por exemplo, de um sorteio. Então a conversão é muito fácil. Porque a pessoa não tem que pensar nada. Não precisa comprar nada. Isso é uma oferta CPA. Ok? Então, se você não conhece ainda, não é cadastrado, você vem aqui, né? Em Register. Ok? E vai se registrar. Eu já tenho o meu login. Por isso que quando apertei ali o Register, eu já entrei direto. Quando você clicar pela primeira vez, você vai ali, né? Preencher um cadastrinho. E-mail. Nome de usuário. Senha tal. Né? E beleza. Quando você fizer isso e cair nessa página com o seu painel de controle, eu sempre falo que a primeira coisa que é bom, e essa conta aqui que é nova eu não fiz, você vem aqui em Payment Center, ok? Clica aqui e vai colocar a sua informação de pagamento. Pra quando você começar a ganhar dinheiro, as suas comissões, você seja pago, né? E depois possa passar pra sua conta corrente em reais, né? Então, eu sempre sugiro aqui o Paypal. Tá aqui, ó. Clica aqui no Paypal. Vai colocar o seu endereço, que é um e-mail, né? Do seu Paypal pra você receber direitinho. Então, faz isso primeiro. Quem não sabe o que é Paypal, eu sempre deixo aqui no card, aqui em cima, um tutorial que eu fiz, um vídeo explicando como abrir uma conta no Paypal, que é gratuita, é menos de cinco minutos e você abre. Beleza? Então, feito isso, a gente vem aqui em Offer Tools, né? Que são as ferramentas de oferta, e em My Offers, as minhas ofertas. Caiu aqui, por causa do seu endereço que tá localizado no Brasil, ele já mostra ofertas no Brasil. Por que que não é interessante? Porque elas pagam menos. E um dos lugares que pagam melhor, porque o mercado é muito grande, é os Estados Unidos. Então, você vem aqui nessa setinha, clica aqui, aperta aqui e põe, por exemplo, a letra U, tá? E ele já vai aparecer aqui, ó. United States. Você clica aqui. Então, ele vem as ofertas dos Estados Unidos. Aqui a gente tem ofertas aqui, ó. Que pagam 2 dólares e 5 centavos. Aqui, menos de 1 dólar. Aqui, tem outra de 2 dólares e 5 centavos. E aqui não é por mil cliques, tá? É cada clique, cada vez que a pessoa clicar no seu link, curtiu, colocou lá o e-mail pra participar, você já ganha os seus 2 dólares, tá? 2 dólares, né? No câmbio de hoje, vamos dar uma olhada aqui. Seriam 10 reais, né? Então, como isso aqui é muito fácil, então é muito tranquilo, por exemplo, você fazer ali, né? Sei lá, 10 dessa no dia, vamos dizer assim, já é 100 reais, né? Então, 10 dias aí você ganha mais de mil reais. Então, por quê? Porque vai escalando e a pessoa não paga nada. Então, é muito tranquilo. Basta você começar a atrair o tráfego pro seu link, né? E você começa a ganhar. Simples assim, tá legal? Então, vamos escolher aqui uma oferta pra gente usar. Então, deixa eu voltar aqui. A gente vem aqui e vamos ver. Vamos pegar uma é dessa aqui, ó. Pra você participar aqui, ó, de um sorteio de 750 dólares do próprio Paypal. Lift Card do Paypal. Ela paga aqui 2 dólares e 5. Eu vou clicar nela, ok? Aí tá aqui a oferta, né? A pessoa entra aqui e responde sim ou não, tal, põe o e-mail dela e tá valendo, beleza? Esse aqui é o link, é o seu link de afiliado, ok? Se você copiar esse link, botar aqui no navegador e botar pra abrir, o que vai acontecer? Não vai aparecer essa oferta. Ah, mas por quê? Tá errado? Não. Porque ela é só, ela é válida. Tá vendo aqui, ó? Oferta válida apenas para os Estados Unidos. Então, como o nosso endereço tá aqui no Brasil, Quando você coloca ela aqui, ele não vai reconhecer e vai mostrar outra coisa pra você. Quem está nos Estados Unidos vai aparecer normalmente, tá? Só pra você não assustar. A primeira vez que aconteceu comigo também fui tentar entender o que que tava acontecendo e é exatamente isso. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Vai copiar o nosso link que tá aqui, tá? Então, é só a gente pegar esse link aqui, ok? E usar no Metro. Por enquanto, deixa ele quietinho aqui. Onde a gente vai colocar? A gente vai colocar aqui no nosso livro, certo? A gente colocou aqui, lembra? Uma página, a gente inseriu uma página branca. E aqui o que a gente vai colocar? Qual a ideia disso daqui? Quem tá fazendo dieta? O que que ela pode gostar? Por exemplo, de um Apple Watch, né? Aquele relógio da Apple. Por quê? Porque ele tem uma série de recursos, né? Que são super legais pra quem malha, pra quem tá na academia, né? Mede o batimento cardíaco, oxigenação do sangue, né? Uma série de frequências e recursos que tem no relógio que são legais pra quem malha, certo? Mas a pessoa, eu não vou colocar aqui uma oferta que ela vai ganhar um relógio, mas ela vai ganhar 750 dólares, né? O relógio lá nos Estados Unidos custa uns 399 dólares, por aí, né? Então dá pra ela comprar quase dois relógios, né? Então essa é a nossa isca, vamos dizer assim, é um relógio, ok? Já que a gente vai dar dinheiro pra ela. Dá não, ela vai oferecer o sorteio pra ela sem ela pagar nada pra participar, beleza? Então o que que eu sugiro pra vocês? Vem aqui no Google, ok? E digita aqui, ó, Apple Watch 7, tá? Opa, deixa eu botar aqui. Ó, Apple Watch 7, certo? Que é o último modelo aqui do Apple Watch. Aí tem uma série de fotos, né? E eu peguei essa daqui, tá vendo? Eu já baixei ela, por quê? Porque ela mostra aqui, né, essas, essas, essas features e tal. O que que a gente pode fazer? A gente pode pegar, deixa eu ver aqui se a gente tem uma que mostre exatamente alguma coisa de saúde aqui, deixa eu ver. É, não tem nenhuma específica assim, né? Mostrando, acho que essa daqui é a que mostra melhor, né? Essa aqui, por exemplo. Ou, né, ou a gente vai pra essa mesma que eu baixei, que é uma que só mostra aqui. Ó, por exemplo, essa aqui, deixa eu ver. Vamos ver o que ela tem aqui. Ah, essa aqui tá legal, acho que, né, pode ser essa aqui também. Eu vou, ó, salvar aqui, né, salvo, cliquei no botão direito, salvar a imagem como, tal, vou salvar aqui na minha área de trabalho pra gente usar, certo? Então, eu volto aqui no Cégida, né, onde a gente vai editar, né, o nosso PDF, né, eu venho aqui, ó, add, ó, vou adicionar uma imagem aqui na imagem, né, vou clicar aqui, pegar essa aqui, né, que a gente escolheu. Eu vou colocá-la aqui, ok? Ó, só diminuir ela um pouco aqui, certo? Aí, é legal a gente colocar aqui umas features, né, umas características que tem nesse relógio aqui pra atrair a atenção da pessoa, né? Então, vamos pegar aqui, ó, eu já deixei até a busca aqui, ó, Apple Watch 7 Health Features, né, que são as características, né, os detalhes que interessam pra pessoa que malha, por exemplo, né? Então, aqui, ó, tem, mede o oxigênio, né, no sangue, tem esse ECG, que não sei o que é, taxa, né, do coração, notificações, né, ou arritmia, tem uma série de coisas. E aqui, ó, tem um texto aqui falando aqui, ó, né, Apple Watch série 7, né, capaz de misturar o ECG, similar a um eletrocardiograma, né? Ó, tá vendo que legal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, que eu vou pegar esse aqui, ó, vou pegar esse texto aqui, vou copiar, ok? Vou voltar aqui, né, e vou, deixa eu ver aqui, texto, opa, puxar ele pra cá, acho que tá bom, tá? Depois vocês fazem mais direitinho, eu tô fazendo aqui rápido pra gente não perder tempo. Aí, o que a gente pode fazer aqui, ó, colocar aqui embaixo um CTA, né, uma chamada pra ação. Então, eu coloquei assim, ó, depois eu deixo esse doc aqui pra vocês, na descrição, pra vocês só copiarem, se vocês quiserem, tá? Então tá aqui, ó, né, how about getting a brand new, o que que essa frase quer dizer, né? Que tal você, né, conseguir um novinho, né, um Apple Watch 7, novinho, né, de graça aí, free, né, usando apenas o seu e-mail, certo? Então, você vem aqui, né, copia, volta aqui, ok? E também a gente vem aqui e pega mais essa frase aqui, ó, né, clique aqui pra ter a chance de ganhar 750 dólares do PayPal, né, um gift card, né, e, né, comprar e adquirir o seu Apple Watch absolutamente grátis. Então, eu vou, e vou, ah, voltar aqui, cadê? Pronto, a gente vai colocar essa frase aqui também, certo? Né, então o que que a gente vai colocar, né, clique aqui, então o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar, né, tudo isso daqui, ó, tá vendo? Todo esse texto aqui, e vou vir aqui, ó, em links, né, e vou adicionar um link nessa área aqui, certo? Pronto, aí eu vou colocar aqui o link, né, apertei aqui pro link, que link que é? O nosso link lá do CPA, certo? Tá aqui, ó, lembra que eu falei que a gente ia copiar? Copiei, né, ó, selecionei, copiei, volta aqui, né, e colo ele aqui, certo? E, pá, ok, pronto. Então, essa imagem toda tá clicável, certo? E também tem aqui a nossa chamada, então a pessoa vai clicar. Então, é o seguinte, se você quiser colocar mais alguma página dentro do seu PDF pra repetir isso, né, depois de algumas páginas aqui, se você quiser, né, entre uma página e outra, você insere, né, uma página em branco e repete todo esse conteúdo aqui, tá? Mas, ele já tá aqui, ó, na introdução, o cara começou a ler, né, já caiu aqui, já tem a nossa oferta. E se você quiser o que eu falei, você pode repetir isso várias vezes dentro do livro aí, do e-book, ok? Então, tá pronto, né? O que a gente vai fazer agora? Né? Aplicar alterações, beleza. Ó, tá até em português. E vamos fazer o nosso download, ok? Vou apertar aqui, vou escolher aonde eu quero baixar, vou baixar no meu desktop, tum, e vou baixar. Agora, o que que vem? Vem aonde a gente vai atrair o nosso tráfego gratuito, que é naquela plataforma lá, que eu mostrei que tem esses números aqui. E um detalhe importante, por que que eu escolhi, então, Estados Unidos? Que além de pagar melhor lá, 2 dólares por cada clique, né, se você olhar aqui no ranking, né, de usuários, de pessoas que visitam a plataforma, os Estados Unidos aqui, ó, em primeiro lugar, 48% do tráfego gerado desses 104 mil vem dos Estados Unidos. Então, mais um motivo pra gente usar. Então, qual é a plataforma onde a gente vai atrair o nosso tráfego? Essa daqui, ó, chamada Concept2, né? É um fórum de pessoas sério que querem emagrecer, querem malhar, querem saber como é que podem queimar gordura mais rápido. Então, tem amadores, profissionais, curiosos, pessoas que gostam do assunto e tal, frequentam esses fóruns, certo? O que que você vai fazer? Você vai se registrar, ok? Você vai registrar aqui, né, super rapidinho, registro normal, de graça, tranquilo. Se registrou, você vai tá aqui, né, na página já como registrado. Tô logado aqui, tá aqui, Marcos Text, né, que é o nome de usuário que eu sempre uso aqui, né? E aí, você tá vendo que tem vários fóruns aqui, tá vendo? São, Health and Fitness, só que tem uns que são restritos, né? A pessoa já tem que tá aqui e participando e tal pra ter acesso, tá vendo? Alguns tem esses cadeadinhos. Vamos ver esse daqui, ó, a Weight Loss, né, que é perda de peso. Vamos ver se tem algum aqui. Tá com cadeadinho, tá vendo? Não tem muita procura, você tem que participar, tá, tá, tá. Deixa eu ver se... Esse aqui, Weight Loss Quest. Esse aqui já teve 1.036 visualizações, tá? Não é dos maiores, mas ele tá aberto. Depois você pode procurar, né, nessa listinha aqui, ó, né, você usa o Google Tradutor e vê o que que tá dizendo cada um, caso você não saiba inglês. Tá, eu vou pegar esse aqui, que tem mais de 1.000 visualizações, né, ele tem o seu... O seu tráfego aí, então eu vou voltar aqui e vou aqui, ó, Weight Loss, né, perda de peso. Tá aqui, vou pegar esse primeiro, certo? E aí você faria o quê? Você iria fazer um post aqui, ou responder. Aqui, ó, post e reply. Então você vai clicar aqui. Mas qual é o pulo do gato? Aqui não dá pra gente colocar o nosso link mesmo, do nosso livro, do nosso e-book, dentro do post. Ah, mas então como é que a gente vai fazer? Você vai vir aqui, ó, tá vendo? Onde tá o seu nome de usuário, no meu caso é o Marcos Tex. Vai clicar aqui e vem nesse User Control Panel. Quando eu cair aqui, ó, você vem em Profile e vem aqui, ó, Editar Assinatura, ó, Edit Signature. E aqui a gente vai colocar, por exemplo, esse textinho aqui, ó, procurando por um dia completo, né, de... Pra cozinhar, né, essa keto, né, essa dieta low carb para iniciantes e tal. Ah, peraí, só diminuir aqui, ficou um pouquinho grande. Vou botar na minha esmarinha aqui, pronto. Check this one out, né, clique aqui, né, pra conferir, certo? E aí a gente vai pegar esse textinho aqui e vai colocar aqui na nossa edição de assinatura, tá vendo? E aqui a gente vai colocar o link do nosso e-book que tá com a nossa oferta dentro, né, que a gente já deixou prontinho, certo? A gente pode vir direto aqui, ó, por exemplo, share, compartilhar o link, ó, create link. Vou pegar esse link aqui, copiei e vou botar ele aqui. Por quê? Essa assinatura que vai acontecer. Quando você for fazer o post ou a resposta aqui dentro, sempre vai aparecer essa assinatura como se fosse um disclaimer, né, como se fosse um avisozinho no final do seu post. E vai tá lá o seu link e com esse aviso aqui pra pessoa, ó. Então quando você fizer o reply, né, quando você responder aquele post ou fizer um post, sempre vai aparecer esse textinho no final, né, como se fosse a sua assinatura, como se fosse um disclaimer, né, um aviso, alguma coisa assim, ok? E aí você, a pessoa já vai ver seu link lá, vai ver essa pergunta, né, você tá procurando por uma dieta, tá, 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 de graça, tá, gente? Gente, né, check this out, né, check aqui e aqui tem o link, ok? E aí se a pessoa quiser, ela vai clicar lá, é de graça, dentro tem aquela oferta e ela, se ela colocar lá o e-mail dela, você ganha 2 dólares por pessoa. Ah, mas vai acontecer logo, vai acontecer... Gente, eu não tenho como garantir nada, eu tô trazendo um método pra vocês experimentarem, sem você gastar, né, rapidinho de fazer, né, eu sei que eu fiz rápido aqui, mas você pode parar o vídeo e voltar, é tranquilo, né, é um método inteligente, né, que eu achei, pelo menos. Só que assim, tem que tentar, tem que experimentar pra ver se dá certo, você vai plantar essa sementinha, né, uma maquininha ali que pode começar a fazer grana pra você e pode chegar aí, né, a esses 1.300, enfim, que eu falei. Então, tem que experimentar, como eu falo, eu sempre trago um método, né, uma oportunidade pra você experimentar e ver se funciona. Então, se der, tenta ainda hoje. E pra você que ficou até agora, eu tô deixando o link de outros 4 vídeos aqui embaixo na descrição, onde eu falo de outras formas de ganhar dinheiro na internet. Eu vou ficando por aqui, deixa teu like, não esquece de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com toda a galera que tá precisando fazer uma grana extra e, claro, não esquece de clicar no link do Samuel Braddock, que eu tô deixando aqui embaixo na descrição, que eu sei que vai explodir a sua cabeça e eu sei que vai mudar a sua vida pra sempre.